O tema é as medidas que se prevêem no quadro, portanto, da anunciada revisão do Estatuto dos Militares das Forças Armadas e também a sua compatibilização das eventuais reformas com a lei do associativismo militar. Eu combinámos esta audição para este dia, recentemente, encontrámos-nos em Roma, onde eu tive o prazer de falar na reunião anual da Euromil, da Associação Europeia, que congrega as associações profissionais dos profissionais das Forças Armadas de toda a Europa e que é uma interlocutora importantíssima, relevantíssima para nós, no Parlamento Europeu, designadamente no quadro da Subcomissão de Segurança e Defesa e também para todos os governos que dão a devida importância, de facto, ao papel das Forças Armadas, das Forças de Defesa e de Segurança e à necessidade de ter os profissionais respectivos devidamente motivados e com condições de dignidade no cumprimento das suas missões. E, portanto, combinámos, participando nessa reunião em Roma há algumas semanas, combinámos esta data de 10 de novembro e o objetivo era chamar aqui também representantes da Assembleia da República, designadamente da Comissão de Defesa, que eu convidei para estarem aqui, desde logo o Presidente da Comissão de Defesa, o deputado Matos Correia e outros deputados, e naturalmente também representantes do próprio Ministério da Defesa e do Estado-Maior, e suponho que haverá representantes dessas instituições para além das pessoas que decidiram vir a título individual. Não sabíamos que, nesta data, justamente o Sr. Ministro da Defesa acabaria por estar, nesta hora, acaba por ver na televisão, na própria Comissão de Defesa da Assembleia da República e isso terá também naturalmente determinado que vários dos representantes da Comissão de Defesa que até queriam vir, não puderam fazê-lo. E eu digo isto porque estive, ainda na semana passada, também em Roma, num quadro de uma conferência entre os Parlamentos Europeus e os Parlamentos Internacionais, exatamente com as Comissões de Defesa, onde estava justamente o deputado Matos Correia, onde estavam outros membros da Comissão de Defesa, Marcos Pestreda, etc. E eles próprios me disseram que normalmente viriam, gostariam de vir e de se associar a esta iniciativa, mas, de facto, tinham neste dia o Ministro, não sei, enfim, como é que coisa acabou por ser programada, a verdade é que houve esta coincidência, mas não há, naturalmente, inconveniente nenhum, apenas não podemos contar com essa outra participação, que seria interessante, e tanto mais que é na Assembleia da República, onde efetivamente vão ter que tomar as decisões sobre as reformas que o Governo entenda a introduzir sobre a revisão do Estatuto dos Militários das Forças Armadas. Eu gostava também de dizer que eu sou membro da Submissão de Segurança e Defesa do Parlamento Europeu, sou membro desde 2004, desde que eu estava no Parlamento Europeu, e foi uma escolha muito consciente, porque percebi, até pelo meu trajeto profissional em países complicados, e há alguns já muito expostos ao desenhamento ao terrorismo, que as questões de Segurança e Defesa têm que ter uma resposta dos governantes, dos responsáveis políticos, e aqueles que são de esquerda, como eu me considero, não podem prescindir de ter conhecimento e de ter posição sobre essa matéria, em vez de se escudarem atitudes, muitas vezes, ditas pacifistas, mas que, no fundo, são completamente contrárias ao servir os interesses das populações em matéria de segurança e defesa, porque sabemos que a segurança é um elemento essencial para o desenvolvimento económico, para o desenvolvimento das sociedades, para o desenvolvimento, até, se assim se pode dizer, no sentido mais estreito. E, portanto, tenho aprendido nesta submissão de segurança e defesa, e tenho constatado exatamente o papel fundamental que desempenha militares e profissionais das Forças de Segurança e Defesa devidamente motivados, e como é essencial que eles tenham condições adequadas, que não são só materiais, condições materiais, digamos, salariais, mas que são condições que, efetivamente, lhes permitam aperfeiçoar-se, atualizar-se, face à própria evolução tecnológica, atualizar-se face ao tipo de ameaças com que estamos confrontados, e hoje, cada vez mais, as ameaças não são só a fronteira, digamos, entre o que é defesa interna e defesa externa, está completamente desbatida. Vemos, por exemplo, até, por exemplo, pandemias como a Ébola, ainda recentemente mobilizaram um contingente militar britânico, e se, sem dúvida, a pandemia, essa pandemia, se tivesse mais repercussão na Europa, que esperamos que não venha a acontecer, sem dúvida que eu não tenho, que eu penso que, em certa altura, os contingentes militares teriam que ser mobilizados nos próprios países europeus. E, portanto, é aqui uma demonstração de que, efetivamente, hoje, os militares das Forças Armadas têm que estar atualizados para o tipo de ameaças que estão confrontados, e, sobretudo, capacitados, com capacidade operacional e capacidade de interoperabilidade com outros agentes das Forças de Segurança e das Forças, enfim, do Estado. E eu percebo que, infelizmente, em Portugal, o caminho que se tem feito é o retrocesso. É o de, à conta da crise, de facto, cortar capacidades militares, porque cortar, inclusivamente, capacidades de treino, não quero dizer que não acho que tinha que haver reformulação, tinha que haver reorganização, mas cortar hipóteses de treino, hipóteses de gerar, de facto, essas capacidades, como se tem feito, de forma cega à conta dos encargos do Estado, não é minimamente aceitável, não vai minimamente ao encontro das necessidades de segurança e defesa do nosso país e do próprio concerto europeu em que nós atuamos, independentemente até do chapéu com que ele se faça, no quadro de missões europeias, no quadro de missões da NATO, no quadro de missões da ONU, por exemplo. Eu sei que o atual governo tem uma visão que passa por tudo privatizar, designadamente, pelo quadro das indústrias de defesa, o que eu acho absolutamente contrário ao que devia ser o papel do Estado na organização também deste setor. Ainda agora, isto fez uma visita à Colômbia, país com que eu não vejo que Portugal tenha nenhuma relação do ponto de vista da segurança e defesa, não quer dizer que não possa haver até no futuro, mas acho estranho dar uma prioridade a uma visita à Colômbia e, ainda por cima, num contexto também estranho do desenvolvimento dos negócios. Não foi por acaso que eu vi que, por acaso, mais ou menos na mesma semana, no mesmo mês, em que o senhor ministro fez uma visita à Colômbia, acompanhado do representante do IDD, que aparentemente é agora uma instituição fundamental na organização das indústrias de defesa, agora o que é importante é que foi extinto ou está em vias de extinção. Eu, por acaso, fiz uma busca sobre quem é que é o senhor que hoje dirige o IDD e não consegui identificar qualquer ligação com a segurança e defesa e com a capacidade de extinção nesse setor. É um senhor que vem das indústrias de distribuição. No entanto, é, pelos vistos, um dos elementos-chave do tal grupo de trabalho que o ministro nomeou para fazer a privatização de todas as indústrias de defesa, porque, ao próprio eu disse, tudo era privatizável nas indústrias de defesa. E, por acaso, verifiquei que na mesma semana em que o ministro fez esta visita à Colômbia, também, por acaso, organizou o escritório dele, que se chama, ainda tem o nome dele, organizou um seminário de promoção de investimentos na Colômbia. Por acaso. Por acaso. Coincidência. Foi só alguns dias antes. Foi uma coincidência, com certeza. Mas é uma coincidência que eu vou procurar apurar e pedir, enfim, indicações sobre essas sinergias, que, pelo jeito, o ministério da Defesa hoje aposta muito. Não é nas sinergias que, efetivamente, motivam os profissionais militares que nós vemos esse entusiasmo incidir, esse entusiasmo reformativo. Ainda por cima, portanto, quando sai, há um último Estatuto das Forças Armadas que foi revisto em 2009, mas sobre isso os nossos amigos aqui na mesa, melhor do que eu falarão. E, sobretudo, espero que nos digam aquilo que sabem, portanto, quanto eu sei, pelo menos até há uns dias atrás não tinham sido sequer ouvidos pelo Ministério da Defesa, para opinar sobre, enfim, as reformas que se preparavam. Espero que hoje já saibam. E gostaria, portanto, de ouvir os comentários, as outras observações que tenham transmitido, quer ao Governo, quer à Assembleia da República, e que pensam que são úteis para toda a gente conhecer, e que eu espero que esta questão, obviamente, tenha repercussões ao nível da própria opinião pública, porque estas questões da segurança e defesa são demasiado importantes e dizem a todos nós respeito, e não pode nem 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 ficar, digamos, no resguardo dos iniciais. Por isso, sem mais, eu vou dar a palavra, comece pelo Sr. Sargento, a ter a livre apoio.